por você, glória a Deus, agora eu vou orar, minha caderneta está aqui, a sua está aí também, como eu disse, quem não tiver a folha de papel, não tem problema, Deus vai ver a sua fé e Ele vai te honrar, agora eu quero orar, eu quero colocar aqui o fundo de oração e quero orar pela tua vida, vamos orar ovelha querida, Aleluia! Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Senhor, nesse momento de oração, Pai, nós entramos na tua santa e poderosa presença, nesse primeiro dia da campanha de Daniel, e eu quero orar, meu Deus, pelos teus filhos, tuas filhas, minhas ovelhas queridas, todos que estão entrando aqui hoje pela primeira vez, Pai, a tua palavra, que está aberta aqui na minha frente, e o Senhor mandou entregar um versículo para os teus filhos, que no lugar da vossa vergonha, eles teriam dupla honra, meu Deus, eu quero pedir a ti nesse momento, que assim como Daniel orou durante 21 dias, pedindo uma resposta, Pai, eu quero orar pela tua filha agora, eu oro pelo teu filho agora, e eu quero pedir a ti, meu Deus, que no mundo espiritual, o mundo espiritual se movimente, que haja, meu Deus, libertação, que haja resposta, meu Deus, tudo que a tua filha tem pedido, tudo que o teu filho tem pedido, meu Pai, que venha ser liberado, meu Deus, que todo inimigo que tem se levantado, para que a resposta não chegue para a tua filha, o inimigo que tem se levantado, para que a resposta das orações não chegue até o teu filho, que seja ele, meu Deus, derrotado, envergonhado, eu sei, meu Deus, que a luta será grande, eu sei que esses 21 dias serão 21 dias de batalha espiritual, mas a tua palavra diz que se Deus é por nós, quem será contra nós, aleluia, olha, meu Deus, para todos os teus filhos e filhas que estão aqui agora, orando comigo, meu Deus, todos que irão entrar aqui pela primeira vez em algum momento do dia, Senhor, eu quero declarar que a resposta que ela tanto está buscando, meu Deus, na vida sentimental será liberada, na vida espiritual será liberada, na vida financeira será liberada, na vida, meu Deus, física, a cura que ela tanto está buscando será liberada, em nome do Senhor Jesus, Pai, olha, meu Deus, para cada filho do Senhor que ora aqui comigo, Pai, eu toco agora nesta agenda que está o meu pedido de oração, e pela fé, meu Deus, eu te peço que o Senhor abençoe, apresentando esta agenda, eu quero te apresentar todos os pedidos, Pai, todos os pedidos que estão, que foram escritos em agendas, cadernetas, caderno ou até em folha de papel, eu sinto, meu Pai, a Tua presença aqui agora, eu sinto, meu Deus, a confirmação que a resposta vai chegar, meu Deus, que a dupla honra vai chegar, e que, meu Deus, o inimigo será envergonhado, aquele que tentou segurar a bênção do Teu filho e da Tua filha, vai ter, meu Deus, que ver a dupla honra chegar, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor enviou Miguel, meu Deus, o arcanjo Miguel, para com que, fizesse com que aquela resposta chegasse a Daniel, eu creio que o Senhor verá a nossa fé, o Senhor verá a nossa perseverança, e fará também, meu Pai, com que o arcanjo, meu Deus, venha lutar ao nosso favor, e liberar a bênção da Tua filha, liberar a bênção do Teu filho, Pai, estenda a mão assim agora, estenda a mão assim, Pai, nesse momento, eu abro um jejum, Senhor, nesse momento, eu abro um jejum pela vida da Tua filha, do Teu filho, por tudo que eles estão pedindo, nesta campanha de Daniel, eu abro um jejum agora, e só entregarei, meu Deus, ao meio-dia e sete minutos, Pai, que o Senhor venha honrar, que o Senhor venha responder e corresponder, meu Deus, esse jejum será, meu Deus, total, e eu creio na vitória, na bênção, no milagre, para a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus, fecha sua mão assim, diga assim, eu recebo este jejum, pela minha vitória, em nome do Senhor Jesus, pegue agora a agenda, o caderno, ou a caderneta, ou a folha de papel, levante para o céu, e diga assim, eu creio que a minha resposta chegará, e o meu testemunho será lindo, para a glória de Deus, agora eu quero que você feche os seus olhos, incline a sua cabeça, e ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todo o sempre, e você diz, amém, diga glória a Deus, ovelha querida, antes de você sair, escute com atenção, em algum momento do dia, faça também o seu jejum, pode ser uma hora de duração, você tem que orar para abrir o jejum, e orar para entregar o jejum, você ora para abrir, e ora para entregar, meu bispo, eu estou gestante, e eu posso fazer o jejum, você pode fazer o jejum, se não, isso não for afetar, ou atrapalhar algo que você esteja, alguma medicação, mas se for de uma hora, você pode fazer, tá certo? Mas eu já estou em jejum por todos vocês, tá bom, minhas ovelhas queridas? Outra coisa importante, você vai compartilhar essa oração com uma pessoa, meu bispo, mas só escute e dê ouvido à direção, nesse primeiro dia de campanha, você vai compartilhar com uma pessoa, e você vai mandar uma mensagem, além de compartilhar, vai dizer para ela, eu incluí você, eu escolhi hoje você, para colocar na minha oração, coloque, se você já sabe quem você vai enviar a oração, pode escrever o nome dessa pessoa aí, e você vai enviar para ela, e vai pedir para ela ouvir, amém? Só envie para uma pessoa, Deus vai te mostrar, uma pessoa que não está aqui, em nossa corrente de oração, tá certo? Tá bom? Olha, eu tenho certeza, que o seu testemunho será lindo, para a glória de Deus, eu já te disse que te amo hoje, te amo, ovelha querida, 18 horas estaremos juntos, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.